Sem formalidades, fórmulas exatas Prefiro contar com as obras do acaso Limbando em conta a pureza da alma Pro que vier eu já tô preparado Rima às vezes meio desafinado Personalidade pra eu não ir de embalo Sempre que a vida mostrar o caminho De espinho jardineiro mostra as flores do campo minado De bombas atômicas, forças armadas Aos tambor no beco entupido de bala Violência gera ela redobrada Eu só vejo sangue por todas quebradas Não é na favela que fabrica as armas Não é na favela que fabrica as drogas Mas é na favela que a violência impere E a vida do povo escorre como... Não é na favela que fabrica as drogas Não é na favela que fabrica as armas Mas é na favela que o sangue inocente jorre E a vida do povo escorre como funcionada Sem formalidades, fórmulas exatas Prefiro contar com as dobras do acaso Levando em conta a pureza da alma Pro que vier eu já tô preparado Rima às vezes meio desafinado Personalidade pra eu não ir de balo Sempre que a vida mostra os caminhos de espinho O jardinheiro mostra as flores de um campo minado De bombas atômicas, forças armadas Aos tambor no beco entupido de bala Violência gera ela redobrada Eu só vejo sangue por todas as quebradas